A Alemanha alertou para o ceticismo da Europa sobre o acordo com o Mercosul e o motivo está no desmatamento e nas queimadas. A advertência veio da ministra alemã da Agricultura, Julia Kockner. Em uma reunião informal dos ministros da Agricultura e da Pesca dos Estados-membros da União Europeia, ela afirmou que o grupo está muito cético sobre a ratificação do acordo. Julia enfatizou que ver no Brasil a floresta amazônica sendo queimada para dar lugar a terras agrícolas cujas safras são vendidas no mercado europeu, onde os fazendeiros não conseguem competir, é uma distorção da concorrência. O acordo de livre comércio foi assinado ano passado entre a União Europeia e o Mercosul, mas para ser validado definitivamente, ainda deve ser ratificado por todos os parlamentos nacionais. Por muito tempo entre os grandes promotores deste acordo, que abriria mercados para sua poderosa indústria exportadora, a Alemanha recentemente mudou sua postura. O acordo é alvo dos ataques de ambientalistas que denunciam a maior abertura dos mercados europeus à carne sul-americana, enquanto a pecuária é responsável por 80% do desmatamento na Amazônia, segundo a organização WWF. O presidente francês Emmanuel Macron ameaçou não ratificar o acordo se o governo brasileiro de Jair Bolsonaro não tomar as medidas necessárias para proteger a maior floresta tropical do mundo. No entanto, os incêndios na Amazônia aumentaram 28% em julho deste ano, em comparação com julho do ano passado. Obrigado. 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 Obrigado.